Vem conferir quais foram as propostas mais populares do site da Câmara na última semana. Para ler cada uma, aponte a câmera do seu celular para o código que aparecer na tela. Bora! Em quinto lugar, está o projeto que permite o contrato civil de união estável entre duas pessoas do mesmo sexo e garante participação na sucessão de bens. O STF já reconhece a união homoafetiva como núcleo familiar desde 2011. Em quarto lugar, está o projeto que aumenta de 50 para 100 dólares o valor de isenção para compras internacionais. O texto também reduz o imposto de importação e aumenta de 3 para 5 mil dólares o valor máximo para remessas expressas. Em terceiro lugar, está o projeto para que futuros médicos veterinários só exerçam a atividade se passarem por um exame de habilitação profissional. Em segundo lugar, está a sugestão ao Ministério da Defesa para que cabos e sargentos da aeronáutica possam ser graduados como suboficiais. E em primeiro lugar, está o projeto que proíbe qualquer alteração nos textos da Bíblia e garante a pregação do seu conteúdo em território nacional. É isso! Você pode dar sua opinião na enquete de cada projeto de lei pelo site da Câmara. Confere lá! Legenda Adriana Zanotto